Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Você com certeza já tentou colocar a lei da tração em prática de alguma forma? Ou pelo menos já se perguntou como seus pensamentos podem influenciar a sua vida, certo? Nesse vídeo você não só vai aprender como ela funciona, de uma perspectiva completamente científica, mas ainda vai aprender como usar isso a seu favor. Vamos lá! O nosso cérebro é um órgão eletroquímico, ou seja, os bilhões de neurônios que estão lá funcionam com a eletricidade, que também gera diversas outras substâncias químicas. Toda vez que você recebe alguma nova informação através dos seus cinco sentidos, você utiliza várias áreas do seu cérebro. Sem falar que a sua mente subconsciente está sempre controlando várias atividades para manter as suas funções vitais em ordem, e ela faz isso o tempo todo, mesmo quando você está dormindo. Assim como qualquer equipamento elétrico, o cérebro gera um campo eletromagnético em volta dele quando ele está funcionando. Você com certeza acha que o cérebro controla todo o nosso corpo, certo? Mas você sabia que o coração, que muitos acreditam que é só a bomba de sangue do nosso corpo, tem o seu próprio cérebro, que funciona de maneira separada do cérebro na sua cabeça? O coração é o primeiro órgão a ser criado na gestação, e desde cedo ele está lá, não só distribuindo sangue, mas pulsando e influenciando tudo à sua volta, antes mesmo do cérebro ser criado. Além de estar conectado com todas as partes do nosso corpo, fornecendo sangue e tudo o que é preciso para ele funcionar, o coração também influencia as células com a sua pulsação, que gera ondas eletromagnéticas muito mais fortes do que as geradas pelo cérebro. Os cientistas já conseguem medir esse campo ao redor do corpo de uma pessoa, e ele chega a 4 metros. O jeito que esse campo interage com tudo o que está à sua volta é similar ao campo magnético da Terra. A energia sobe e se espalha ao redor do corpo, em um movimento circular, e retorna ao coração por baixo, o tempo todo. E quando essa energia volta para o coração, ele lê, e o cérebro no seu coração processa de uma forma diferente do cérebro na sua cabeça. Isso é a sua intuição. Já reparou quando você está conversando com alguém que não te fez nada de mal, mas ainda assim você tem uma certa desconfiança ou uma pulga atrás da orelha com aquela pessoa? É a sua intuição, vindo lá do coração, dizendo que leu algo no campo ao seu redor que não parece certo. Como seu campo eletromagnético está sempre interagindo com um das outras pessoas e vice-versa, nós estamos enviando e recebendo diferentes ondas de energia. Imagine o seu coração como uma antena, que recebe e processa a energia que capta do campo à sua volta, mas que também emite a sua própria energia o tempo todo. E o que diz o tipo de energia que você está emitindo com o seu coração é o que você está sentindo. Exatamente, suas emoções. Seja ela qual for, esteja você consciente do que está sentindo ou não. Mas será que o que pensamos e sentimos afeta só o que está a alguns metros ao nosso redor? Você também já deve ter ouvido sobre os diversos experimentos que mostram que os sentimentos gerados pelo corpo afetam a estrutura molecular das coisas à nossa volta, como o experimento do arroz ou da água. Mas sabia que os cientistas do Instituto HeartMath, na Califórnia, conseguem observar alterações no DNA de uma pessoa a quilômetros do corpo dela? Isso mesmo. Quando um voluntário fica em uma sala assistindo vídeos que causam diversas emoções, o DNA dele lá no laboratório é afetado ao mesmo tempo, sem nenhum atraso. Quando os vídeos geram no voluntário sentimentos bons, como amor, apreciação e gratidão, o DNA se relaxa e alguns dos códigos genéticos são restaurados. E quando os vídeos causam sensações ruins, como medo e tristeza, o DNA se comprime tanto que chega a danificar a cadeia, não importa o quão longe o voluntário esteja. E você sabia que Einstein previu isso, que hoje em dia a ciência consegue provar? O que acontece é que tudo é feito de energia. Seu corpo, suas roupas, o ar. O que diferencia uma coisa da outra é a quantidade de átomos de cada um desses elementos. Se você pegar um supermicroscópio e olhar para qualquer coisa, vai ver a mesma coisa. Energia. A ação fantasmagórica à distância é uma teoria de Einstein, hoje provada, que diz que uma vez que a energia estava junta, se ela se separar, não importa por que distância, as partículas dessa energia ainda vão se comportar como se elas estivessem juntas. E isso acontece imediatamente. A ciência ainda não sabe explicar o emaranhamento quântico, nem como isso acontece mais rápido do que a velocidade da luz. Mas sabe que sim, tudo está conectado através do emaranhamento quântico. Se tudo, inclusive nós, somos feitos de energia, e o nosso coração é um potente órgão que gera energia e nos conecta com ondas eletromagnéticas que influenciam não só o nosso corpo e o que está à nossa volta, mas até coisas distantes que já estiveram conectadas conosco de alguma forma, você já consegue ver como a mecânica da lei da atração ou do pensamento positivo funciona. Já pensou em alguém e do nada a pessoa te ligou ou te mandou uma mensagem na mesma hora? Se vocês já trocaram energia de alguma forma, quando você sente algo que influencia essa energia, vai influenciá-la onde quer que ela esteja. Isso permite que coisas como essa aconteçam. O mais importante é se lembrar que o que você vai atrair depende da frequência energética que você está emitindo, ou, para facilitar, do tipo de energia que você está vibrando. Em outras palavras, depende da emoção que você está sentindo. Em média, um adulto tem 70 mil pensamentos por dia, e 95% desses pensamentos são repetidos. Isso porque o nosso subconsciente já aprendeu como otimizar tudo o que nós fazemos. Isso quer dizer que você faz, pensa e sente coisas no piloto automático todos os dias, e são praticamente as mesmas coisas. Mas o que a sua antena está emitindo e atraindo para você? A melhor maneira de responder isso é analisando o que você sente a maior parte do tempo. Você é uma pessoa feliz, sempre empolgada por dirigir vários carrões, por viajar para lugares novos o tempo todo, feliz por sempre poder comprar e fazer tudo aquilo que você quer, que é grata pela vida boa que tem e pelas pessoas em sua vida, que nunca pensa em dificuldades porque você sempre dá um jeito para tudo? Ou você é uma pessoa que já acorda frustrada por ter que ir para o trabalho, pegar o ônibus lotado, que fica o dia todo no trabalho pensando na hora de ir embora, que quando pensa no seu relacionamento lembra dos problemas, das crises, que está sempre frustrado por não ter dinheiro, por não poder ter aquilo que quer, ou preocupado se vai ter dinheiro para pagar as contas, aquela pessoa que sabe que não se alimenta bem, que não cuida da saúde, que acha que deve ter algo de errado com o seu corpo. Qual desses dois padrões vibracionais você diria que é o seu a maior parte do tempo? Pensamentos positivos de maneira superficial não funcionam, porque a sua mente consciente só comanda 5% do que você pensa. Por mais que você esteja decidido a agir positivamente, sua rotina vai fazer com que você volte a sentir as mesmas coisas de antes, porque não dá para mudar a nossa vida assim, da noite para o dia. Mas se você quer gerar as mudanças que vão durar a longo prazo, você precisa agir no subconsciente, a nossa mente mais poderosa. Mudar sua estrutura neural de maneira que você comece a sentir sentimentos e emoções mais positivos vai mudar o seu padrão vibracional subconsciente, e você vai começar a atrair coisas boas do nada. Mas isso não é mágica, é uma força tão certa quanto o magnetismo exercido por um campo elétrico. Seja com afirmações ou com exercícios de PNL, você precisa encontrar uma forma de repetir sentimentos bons várias vezes ao dia, mesmo que a sua realidade atual não inspire muitos momentos bons. A repetição vai agir no seu cérebro através da neuroplasticidade, e vai mudar a estrutura física dele, deixando mais fortes áreas responsáveis por sentimentos bons. É assim que você programa o subconsciente, a estar sempre sintonizado em boas frequências. Aqui no canal você encontra vários exercícios para te ajudar nesse processo. Assim que aprender a colocar isso em prática e mudar drasticamente a qualidade da sua vida, por favor, leve esse conhecimento adiante a pelo menos mais uma pessoa. Todo mundo merece ser feliz, e juntos nós vamos fazer o bem e mudar as nossas vibrações. Obrigado, e sinta positivo. Obrigado, e aí Legenda por Sônia Ruberti